Olá galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí mais uma partida que eu joguei com o deck Amulet Haven, talvez? Mid-Amulet? Não sei exatamente como chamar o deck, talvez seja um Mid-Amulet mesmo. Basicamente aí o deck, na sua versão anterior, mantendo a versão que eu mostrei no vídeo anterior, aliás, ele teve duas vitórias contra a Dragon, duas derrotas contra a Dragon, uma vitória contra a Rune e uma derrota contra a Rune. Agora eu tive mais uma vitória contra a Dragon, é a sétima partida dele, esse deck tá 4-3, tá positivo aí, basicamente Summite Temple, Silvia de Tome como substituto do Glow, Geraldo Priestess como Draw, talvez eu coloque mais uma, Lorena também eu procuro colocar, eu procuro deixar essas 3, esses 3 drops 2 são importantes, né, então eu tirando uma cópia de cada uma delas, eu consigo colocar todas no deck e ter a opção de cada uma delas, né. O 2 pra 1 da Lorena muitas vezes é importante, o removal da Unicorn Knight também, e o Draw da Geraldo Priestess também é essencial. 3 Black Knight Scripture, talvez eu tire mais Scripture pra colocar uma Geraldo Priestess, né, porque ela é realmente desafogadora da mão e a gente tá meio fraco de draw nesse deck, né. Jim Stone Carapace, 3 cópias, 3 cópias de Commium, 3 cópias de White Fang Temple, 2 cópias de Vengeful Radiance, que abre muito bem a porta, diga-se de passagem, uma excelente carta aí, talvez eu não colocaria 3 cópias, que fica meio pesado, se não tiver corpos na mesa você não vai ter uso pra ela, né, não é legal você topdecar uma terceira depois de usar duas, né, eu não acho que seja tão interessante assim, mas resolve bem as situações, né, mas por ser uma spell tem que tomar cuidado pra não pôr muitas no deck. Serenian High é essencial pra explosões com o Forgotten Sanctuary, a Lina se mostrou decisiva em alguns matchups, né, contra a Mistéria, já numa partida anterior ela se mostrou muito boa, né, Heveline Knight, 3 cópias, 2 cópias de Hector, eu acho que mais do que isso também não precisa, tá, eu poderia ter a terceira e tal, mas o deck é mais Summit, né, então o Hector é mais um finish emergencial, uma lista antiga de Summit que eu via que levava a Dark Jean, levava 2 cópias e não 3, né, então... Tudo bem que a Jean causava dano, né, mas eu acho... eu acho... não tô sentindo falta do terceiro, né. E Tseki Baba aí, como um late game, caso o oponente consiga resistir a pressão inicial e você compre um Tseki Baba, ele pode puxar Forgotten Sanctuary, Carapace, Ecomium, White Fang Temple, ou ele vai trollar e em algum desses amuletos não vai aparecer por causa do Cílio de Tome. Ou aparecem esses 4, que são os mais fortes que você quer, ou vai aparecer um Cílio de Tome, mas aí você vai ter, com certeza, Carapace, White Fang Temple, Mori Ecomium e Forgotten Sanctuary, algum desses... 3 desses 4 você vai ter, então, de qualquer forma, não é ruim. E com Forgotten Sanctuary, finalmente, o Tseki Baba conseguiu uma mesa, né, que o sustenta aí, como uma opção defensiva até, né, você pode descer esse board, tancar um finisher e finalizar com esse board no próximo turno, né, o Forgotten Sanctuary serviu pra isso. Excelente amuleto nessa build, tanto pra ser descido na curva, como pra ser puxado pelo Tseki Baba. É, com certeza, suporte pro Tseki Baba. E agora vamos contra o deck do momento, né, o Dragon aí, o cara tentou uma build um pouquinho diferente, né, acabou sendo um pouquinho mais lenta do que o normal, já foi suficiente pra gente voar em cima dele também. Não sei se ele tinha todas as cartas e foi uma escolha técnica a partir do que ele estava vendo no meta, mas fato é que o deck funcionou bem, o deck funcionou muito bem aí, o Summit funcionou bem e tem que saber a hora certa de descer o Summit na mesa, né. Eu vou demorar pra cansar de ver a Lexiel, é bem legal ter ela aqui. Eu vou dizer que eu talvez goste mais dela do que da Moon, mas a Moon também é boa. Problemas de primeiro mundo, né, enfim. É que eu tava meio bricado com uma mão meio reativa, né, e aí eu desci a Lorena na mesa, não precisava dela no turno de Eva, não seria tão impactante contra a Dragon, né, e o Dragon tava acelerando, ele não ia jogar contra mim, ia jogar contra si mesmo, né, então... Ele ia rampar de qualquer forma, né, se ele tivesse o Ramp, e eu comecei a construir uma mesa forte aqui. Ele já... é... segurou aí, né, o dano, estancou a ferida. Sem Summit, apesar de caber no custo de mana, não precisava do Summit, isso faria só com que ele conseguisse tankar a parte do dano, e eu precisava pressionar o mais rápido possível. Aí eu tinha um segundo turno bem interessante, um follow-up, aliás, bem interessante aí, com o Balrog, porque o Balrog não morre pra Faline, né, então se ele descesse uma Faline, ele não matava 4-3. Ele teria que trombar alguma coisa nesse Balrog, provavelmente. E um outro Balrog estava plantado na mesa pra aparecer. Meu oponente tinha Pujolist. E ele tinha Faline, mas... ela não ia for free. E agora dá uma olhada na carta linda que eu comprei. Olha que carta bonita, que momento mágico. Ele tava acertando esse Dragon pra morrer pra Faline, né? E eu consegui trocar. Tirar do range da Faline. E joguei um Ecomion aqui. Outra linha de jogo que eu poderia ter usado é ter descido o Carapace antes de evoluir ele, depois curar, eu deixaria o Carapace pra despertar com uma 3-5 no próximo turno. Mas, enfim. Só um adendo, talvez poderia ter sido um pouquinho melhor. No que tanja a pressão. E aí ele teve que setar o removal da Faline manualmente, né? E que como eu tava correndo contra o Tempo, né? Eu não ia trombar o Heavenly Knight. Eu queria o máximo de dano possível. E esconder o Heavenly Knight na mão também, né? E aí desci o Summit Temple, né? Pra pressioná-lo. Na verdade eu não devia ter descido o Summit Temple. Eu vejo isso agora. Eu poderia ter descido tranquilamente com o Knight. Foi um erro técnico que cometi aqui. É, se bem que não. Foi importante, vai. Aqui, um outro erro que eu cometi. Esse foi erro mesmo. Eu podia ter descido ela e usado esse removal pra tirar o Faller da frente. Porque se tivesse um Ward do Poseidon, eu poderia removê-lo e bater com o Heavenly Knight no próximo turno. Então eu vacilei nisso daí. Porque esse removal aqui não cabia no mesmo turno que o Heavenly Knight. Eu devia ter trocado o Scripture na mão e o Unicorn Spear usado no turno anterior. Mas felizmente ele tava entregando um pouco os pontos aqui, né? E aí foi só e-face. Mas novamente, eu podia ter jogado melhor, né? Aquela primeira jogada foi questionável, mas a segunda com certeza era a Spear no lugar do Scripture sabendo que você tem Poseidon nesse deck, né? A Scripture poderia abrir o Ward do Poseidon imediatamente, né? Então... Basicamente a gente conseguiu mesmo com algumas jogadas, talvez não a melhor linha de jogo, ainda tô me acostumando com esse deck, mas deu pra ganhar aí do deck do momento, né? Que é o o Kostos Dragon, mas a gente tem aí um Ramp Dragon mais forte ainda do que o Kostos, né? Devo encontrá-lo em breve aí. E o Raven tem se dado razoavelmente bem, né? Fiquei 3-2 contra esse deck, então é um matchup eu diria que equilibrado, né? Eu acho que na pilotagem você consegue tirar essa diferença. Não deve ser favorecido, não. Mas também não parece ser desfavorecido. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima. Tchau, tchau.